Salve, salve galera, Bismarck na era, beleza? Aí a Titan 99, limpinha, só o ouro, chama, tá brilhando, ó Cê tá doido? Hoje é sabadão, vamos fazer um motovlogzão ali no bairro BNH Um inscrito lá no Instagram, que me segue no Instagram, um inscrito foi lá no direct lá e Pediu pra mim poder mostrar o bairro BNH no motovlog Tô saindo aqui do shopping aqui do Gonçalves agora, com a 99, a braba Subi ali por cima ali, porque aqui o Gonçalves já é praticamente no bairro BNH, né? Então já vai chegando, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal Daquele jeitão, brabo, ó, na moralzinha, Titan 99 tem força demais, meu filho Saindo aqui agora, na T14 aqui a saída Aí, vou subir por aqui, ó, pela rua aqui Essa rua aqui, ó, pra quem é antigo, sabe que essa rua aqui era uma rua de chão, agora asfaltou, tá só o ouro E nós já vamos fazer aquele vídeozão brabo, motovlogzão top Pra vocês, diretamente de Jipo, Paraná, Rondônia Brabo Vou entrar aqui na T15 aqui, ó, pra passar ali pelo CEDEL Vambora Eu esqueci o nome, véi, do rapaz lá que pediu pra mim poder fazer o vídeo aqui no BNH Se não me engano, foi duas, três pessoas, não sei Tá aparecendo aí na tela aí, o pessoal que pediu E vou passar devagarzinho aqui Resolvi deixar pra fazer hoje, sabadão Porque hoje é mais movimento aqui no BNH, né? No CEDEL aqui, ó Vou dar a volta no quarteirão pra mostrar pra vocês, ó Aqui é o CEDEL Na T15 aqui, ó Hoje tá meio fraco o movimento Por conta que hoje tá frio Hoje é sábado, deve tá fazendo mais ou menos aí uns 20 graus hoje na cidade Cê vê, eu tô até de roupa de frio, a galera ali, ó Tudo de roupa de frio e tal Mas tá filé Se fosse um dia normal assim, quente, né? Dia de calorão e brabo Isso aqui estaria tudo movimentado, estaria cheio Vou dar a volta no quarteirão Mostrar mais aqui o bairro Mas, é... Tô fazendo esse vídeozão porque a galera pede direto Ah, grava no bairro e tal Grava no outro bairro Inclusive eu tenho um monte de bairro pra me gravar ainda aí Vou passar por umas ruas aqui Por umas... Algumas... Becos Porque aqui tem bastante rua, entendeu? Esse bairro aqui, velho Tem uma parte ali que ele parece até que é um condomínio Ali embaixo ali tem um colégio Vou passar na frente ali também pra mostrar A galera aí que pediu pra me mostrar aqui o... BNH Bairro do CEDEL Aqui onde fica o CEDEL, né? O bairro onde fica o CEDEL, né? O bairro do CEDEL É... Tá frio, moleque Ela tá frio Uh... Aqui é o colégio aqui, ó Vou passar na frente ali Que eu esqueci o nome desse colégio Aqui, ó Aqui pra dentro aqui também tem as ruas ali É um bairro pequeno Em vista dos outros bairros aqui da cidade Mas é um bairro top Inclusive Eu que moro de aluguel Já pensei em Alugar Uma casa aqui pra... Tem bastante casa vendendo aí tal Isso aqui é um bairro bom pra quem quer comprar casa Já pensei Em alugar uma casa pra cá Já até falei com a delegada uma vez No dia que nós for alugar uma casa Vamos ver se nós alugamos lá no BNH Tem casa barata Tem casa cara Marcos Bispo O nome do colégio Pra quem já Estudou aqui no colégio Aí, ó Colégio Marcos Bispo Vou dar a volta ali Isso aqui é a rua Não passei ainda Ali pra trás ali Eu tenho Vai lá pra 94 Aqui é a parte de trás do colégio Lateral, né? A parte de trás ali Onde eu já passei Olha, ó Bastante casa filé Tem bastante casa vendendo, velho Bastante casa venda Bastante casa pra alugar Deixa eu ver Onde que é a rua É ali, ó Dando a avó Tô dando a volta aqui e tal A 99 tá daquele jeito Original Braba Deu uma lavada top nela ontem Sexta-feira E a bichinha tava encardida Cortada Aí Tava meia feiona Dando a volta aqui Olha, essa ajuda aqui Que eu falei pra vocês Que parece tipo Tipo condomínio Aqui, ó Essa daqui Essa daqui é a rua Do postinho Aqui do bairro BNH Mostrando pra galera aí, ó Inclusive Quando o Piá nasceu Nós veio fazer o teste Do pezinho aqui Nesse Aqui, ó Infantil Lugar top O pessoal trabalha bem Pra caramba E é isso aí, rapaziada O bairro BNH É isso aqui Vou descer ali Pela T20 Entrar na outra rua Ali mais pra baixo Ali Que também ainda É o bairro BNH E Já se inscreve no canal Já deixa o seu like Pra você que tá Querendo que a gente grava Em algum bairro Aí da cidade Só mandar aí pra nós Beleza Que nós tá Com uma lista ali De bairro ali Pra fazer Aqui tem a paróquia Nossa Senhora das Graças Que também faz parte do bairro Aqui é o antigo Feirão Fica aqui na T20 Aqui, ó Ali tá o posto de gasolina Que diz que vai abrir ainda Mas já tem anos A T20 Pra quem é antigo Quem saiu da cidade Faz tempo Recentemente Asfaltaram aqui a T20, ó Tiraram aquele broquete Tinha um broquete aqui Moleque, tu disseram Era ruim, tá? Buraco demais Aí meteram um asfalto novo Como vocês viram Também ali no bairro BNH ali mesmo Ali pra dentro ali, né? Várias partes ali Que tiraram, né? Era broquete Era um asfalto ruim E aí tiraram E colocaram um asfalto novo Por cima Ficou bom demais Ficou filé-filé Vamos ver aqui Certinho Aquela casa ali, ó Eu ajudei meu tio Construir É uma creche Eu sabia que era Alguma coisa de escola Mário David Andresa Andreasa É isso aí mesmo Top Inclusive eu vou passar aqui Pela rua do Campinho Aqui do Cedel Não pode passar de carro Mas de moto dá Vocês podem ver que tá até fechado ali Aí Dá pra passar de boa Na moral Aqui já é o Cedel Esse lado aqui é o Cedel Aqui ao lado é o campo Tem um bosque ali e tal Aqui já tem futebol e tudo Aqui é a parte do Cedel Filé Pista de skate aí, ó Top pra caramba E é isso aí Tem agora aqui, ó Na frente aqui do Cedel Tem um lugar do Tereré e tal Que a galera toma e tudo Top pra caramba também Deixa o mano sair Aí, ó Aqui é movimentado pra caramba Hoje tá fraco o movimento Porque a galera tá com frio e tudo Aí Tá fraco, entendeu Mas é dia de semana Que tá frio aí Final de semana Domingão, sábado Tá lotado o Cedel Inclusive eu tenho que vir aí Mais o P.A. de novo E a delegada Porque faz tempo que nós não vem A 99 tá aqui Top, top Filé do boi Vou voltar por onde eu vim Aqui essa rua aqui, ó Era uma rua de chão Aí passaram um pinche esses dias Não ficou bom E meteram o asfalto, ó Ficou bom pra caramba Aqui, ó Já dá de frente De frente aqui com o shopping Aqui é o lavador Aqui, ó Aqui, ó De frente De frente com o IG shopping O famoso shopping do Gonçalves Bora, bora Aqui estamos na T14 Brabo Pegar descendo agora pra casa Daquele jeitão Se inscreva no canal Deixa o seu like Tamo junto E é nóis Muito obrigado pela força Comenta aí embaixo De onde você tá falando De qual cidade você é De qual bairro Tudo, beleza? E é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Tamo junto Valeu, valeu Fui Igual o Pro Parar de gravar E é isso aí E é isso aí E é isso aí